Estar no ar mais um TocaCast Olá, olá, a gente aqui novamente no TocaCast Eu sou o Cleiton Herig e tá aqui do lado novamente o... Juscelino Filho Juscelino Filho que tá no humor Estamos animados aí pra fazer o Boteiro do Bato E a gente tem um convidado, uma convidada ótima aqui, Juscelino Que é a... Paola Molinari? Eu que me apresento Isso! A Paola tá aí, tá com a gente, né? A Paola, essa voz que você vai ouvir agora é a Paola Molinari Ela é narradora aqui do Toca Livres Ela já narrou alguns audiolivros E ela tá narrando, e narrou também reinações de narizinho Veja só Fala aí, Paola, tudo bom? Tudo jóia, gente, obrigada pelo convite Prazer estar aqui com vocês Ainda mais falando dessa obra tão importante pra gente, né? Pra nossa infância e pra infância de muitas crianças que estão aí aprendendo Né? Obrigada! Sim, é muito legal A gente se divertiu aqui pra caramba E a Paola não é só narradora Conta aí pra gente o que você faz da vida, Paola Então, eu sou atriz Sou formada pela Universidade de Brasília em Artes Cênicas E vim pra São Paulo pra trabalhar basicamente com locução e com dublagem Então eu tô nessa vida aí trabalhando com localização de game Dublagem de série E locução, narração agora também com a Toca Livros Então tem uma gama bem grande aí de funções, né? Que a gente acaba tendo E me divertindo pra caramba nessa vida, né minha gente? Paola, então a gente tem duas perguntas aí já que você é dubladora Porque assim, eu vejo muita gente com o sonho de ser dublador Né? E o que é que faz um bom dublador? Ser um bom dublador, né? Cara, primeiro de tudo Pra você ser dublador Você tem que ser ator Então isso é importante Porque às vezes o pessoal acha que É só fazer um cursinho de dublagem Fazer uma coisinha mais especializada em dublagem Que ele já pode ser dublador Ou treinar em casa e já pode ser dublador Não, você tem que ser ator Por quê? Porque o trabalho do dublador é uma interpretação Não é simplesmente você ler o texto Você tem um monte de coisa ali pra concatenar Pra fazer tudo junto ao mesmo tempo E se você não tiver essa vivência de interpretação Se você não tiver possibilidades exploradas Você não vai conseguir dublar legal Né? Então a primeira coisa é isso E eu acho que o que faz um bom dublador É o cara ter um entendimento do personagem A gente tem muito pouco tempo Pra ter esse entendimento, na verdade O trabalho do dublador é muito dinâmico Né? Então Às vezes as pessoas me perguntam Ai, como é que é? Você pega o texto? Você estuda em casa? Não, gente Não estuda nada em casa, não Você chega no estúdio Você não sabe nem o que você vai fazer Você chega lá O cara te dá a cena Você assiste, ensaia duas vezes e grava Então É tudo muito rápido Por isso Dessa importância também De você ser uma pessoa atenta Às coisas da vida Quanto mais experiências você tiver Quanto mais vivências você tiver Tudo isso vai acrescentar pro teu trabalho Então Tanto do dublador Quanto do narrador Acho que isso também é muito importante Pro narrador Então eu acho que é isso É o cara ter essa prontidão Ter essa bagagem E conseguir É... Moldar Tudo isso Pro que o personagem pede Tanto pra dublador Quanto narrador Se você vai localizar game É... Enfim Pro ator em geral É ler Tem que saber ler Isso é uma coisa muito, muito, muito importante Que às vezes a gente vê Nos cursinhos Ou coisa assim O cara Putz, o cara tem uma interpretação massa Mas o cara não consegue ter fluidez na leitura Isso é um Muito, muito, muito importante Tem que Tem que treinar Tem que ler Então, cara Leia até pra você Ter mais conhecimento do mundo Assim, né Então, acho que é a dica que a gente pode também dar aqui, Juscelino Pra audiolivros, né É... É... Com certeza Não tem fluidez, cara A gente nem continua Porque é uma coisa muito complicada Porque o livro É muito grande Você perde o ritmo, né Se você acaba Se você fica tropeçando nas palavras Você não dá ritmo pra leitura A pessoa que vai estar ouvindo Vai largar a mão Não vai nem... Mesmo com edição e tudo Você perde muito na interpretação, né Se você erra demais É... As pessoas vêm aqui procurar a gente Ô, Paola O grande desejo da maioria das pessoas Que são formadas em artes cênicas É fazer audiolivros infantis Então, elas vêm com... Olha, assim, fazer vozinha Fazer vozinha Sim Vozes e mais vozes É... Como se a... Fazer... Ter uma grande gama de... De vozes Diferenciais de tons E semitons E tons acima de tons É... Fosse o grande charme de narrar Não é É um entendimento É, isso é incrível, né É uma ferramenta incrível Mas de nada adianta você conseguir fazer mil vozes Se você não consegue passar a intenção correta Ou não consegue ligar uma frase na outra, né Isso é uma coisa muito comum na dublagem também As pessoas falarem Ah, eu imito o fulano Eu imito o Silvio Santos Eu imito o Homer Simpson Eu imito o Seu Madroga O Seu Madroga Seu Madroga É... Putz, que massa Mas... E aí? O que você pode fazer com isso, né? Não, nada É... 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 Mas a gente teve o prazer Realmente assim Você foi escolhida a dedo, Paola Pra narrar uma obra tão importante Dentro do cancionário literal brasileiro É... É... O cancioneiro, né Da literatura brasileira É essa coisa do infantil mesmo, né O Monteiro Lobato É... É uma pessoa Que... Não há quem não conheça Seja pela obra escrita Seja pelo grande sucesso da... Da série da Globo Seja pelo... O outro grande sucesso que eu não sabia Do Cartoon Network também Que é uma graça É muito legal aquela série Que é o desenho, né Isso, o desenho animado E... Para isso A gente vai passar um pouquinho Sobre a vida Do Monteiro Lobato Narrado por você Que está no nosso audiolivro Relações de Nanizinho Joia, vamos lá? Vamos lá Sobre o nosso autor Por Luciana Sandrone Com a voz de Paola Molinari Leitores Se vocês pensam Que a vida de Monteiro Lobato Foi tranquila No aconchego do seu escritório Escrevendo as aventuras Que se passaram No sítio do pica-pau amarelo Estão redondamente enganados A vida do pai Da literatura infantil No Brasil Foi tão atribulada Que parece inacreditável Que ele ainda tivesse tempo Para inventar Reinações de Narizinho Viagem ao céu Caçadas de Pedrinho O Saci E tantos outros livros Que encantaram E encantam gerações Lobato teve várias profissões Foi promotor de justiça Fazendeiro Escritor Editor Empresário Tradutor Jornalista polêmico Participou da campanha Do petróleo Ufa! O danado Não parava quieto Vamos então Fazer uma rápida Viagem no tempo E conhecer um pouco Da vida do célebre escritor José Renato Monteiro Lobato Nasceu em Taubaté São Paulo No dia 18 de abril De 1882 Apesar do nome pomposo Era chamado pela família De Juca Filho de José Bento Marcondes Lobato E Olímpia Augusta Monteiro Lobato Passou a infância Brincando na fazenda do pai Com as irmãs Esther e Judite As meninas se divertiam Com bonecas de pano E Juca amava as pescarias No ribeirão Além de montar No seu cavalo Piquira Ele também tinha Uma espingardinha Para atirar em um passarinho Pois é Coisas de antigamente Os três irmãos Também subiam em árvores E comiam frutas No pé de laranja De manga Jabuticaba Já dá pra notar Onde Lobato se inspirou Pra criar suas histórias Não dá? Em 1893 Aos 11 anos Pasmem Lobato resolveu Mudar de nome Quis ter o nome do pai José Bento Enjoou de José Renato? Qual nada O menino ficou de olho Na bengala do pai Com as iniciais Gravadas em ouro JBML Coisas de Emília Ou melhor Coisas de Juca Passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato No final de 1895 Juca foi para a capital São Paulo Prestar exames Para o Instituto Ciências e Letras Curso preparatório Para ingressar Na faculdade de Direito Só que Imaginem Foi reprovado Em português No final de 1896 Prestou novos exames E foi aprovado Em 1897 Mudou-se para São Paulo Ainda uma cidade tranquila Sem poluição Sem carros Nunca mais tomar banho No ribeirão Ou comer fruta no pé Em 1898 Lobato perdeu o pai E no ano seguinte A mãe Uma tristeza O rapaz tinha 16 anos E o avô ficou responsável Por ele e suas irmãs Juca tentou escapar Do curso de Direito Para fazer belas artes Desde criança Desenhava e pintava Mas a pressão do avô Para que ele se tornasse Um advogado Um juiz Foi mais forte E o jovem Acabou ingressando Na Faculdade de Direito De São Paulo No Largo de São Francisco Em 1900 Século Novo Vida Nova Na faculdade Lobato fez grandes amigos E participou De um grupo literário E de um jornal Cursava Direito Mas não queria saber Das leis Seu interesse Era a literatura O teatro E a filosofia Lobato e seus amigos Criaram um grupo Para ler e discutir literatura E moravam todos juntos Numa república estudantil Em um chalé Batizado de Minarete Nesta época Os rapazes Foram convidados Para criarem Um jornal De oposição Ao governo Em Pindamonhangaba Cidade do interior paulista Todos se mudaram Para lá Qual nada Escreviam A distância O nome do jornal Era o mesmo do chalé Minarete Em 1904 Formado O doutor Monteiro Lobato Regressou para Taubaté Sem nada Para fazer O rapaz Foi jogar xadrez Ele adorava xadrez Com seu velho Professor Quirino E lá na casa Do ex-professor Se reencontrou Com Maria da Pureza Natividade Filha do mestre E os dois Se apaixonaram Além de namorar O rapaz Trabalhou na promotoria De Taubaté Escreveu artigos Para jornais E iniciou Uma longa correspondência Com seu amigo Da faculdade Godofredo Rangel Mais tarde Ela foi publicada Em dois volumes Com o título A Barca de Gleire Em 1907 Lobato se tornou Promotor em Areias Cidadezinha No interior De São Paulo Na região Do Vale Da Paraíba Ele e Purezinha Se casaram Em 1908 E no ano seguinte Nasceu a primeira filha Marta Em Areias Se sentiu entediado Com a vagareza Da cidade No tempo livre Lobato pintava E escrevia contos E artigos Para jornais Os contos do livro Cidades Mortas Que seria publicado Mais de uma década Depois Foram feitos Nessa época Em 1911 Seu avô morreu E Lobato Herdou a fazenda São José do Buquira O escritor Imaginem vocês Se animou E resolveu Ser fazendeiro Acreditava Que poderia Enriquecer Plantando Para depois Viver de literatura No mesmo ano Toda a família Agora com mais um filho Edgar Se mudou Para a fazenda Ele investiu Tempo e dinheiro Porém Com as terras Cansadas do café Pelo costume antigo Das queimadas E a primeira guerra De 1914 A fazenda Não produziu O que ele imaginara E deu prejuízo Insatisfeito Escreveu o artigo Velha Praga Publicado no jornal Estado de São Paulo Contra o hábito Do caipira Por fogo no mato Esse texto Fez um sucesso Enorme E seu protagonista O Jeca Tatu Ganhou fama Ou melhor Má fama Lobato escreveu Também outro artigo Urupês Com a mesma crítica Violenta ao caboclo Foi convidado Para dar conferências E ficou bastante conhecido Em São Paulo Animado com o sucesso Decidiu vender a fazenda E em 1917 A família Monteiro Lobato Foi de Mala e Cuia Para São Paulo Agora com mais dois filhotes Guilherme e Ruth Na capital Envolveu Numa nova polêmica Que mania Lobato escreveu o artigo Paranoia ou mistificação Crítica A exposição da pintora Nita Malfatti Em 1917 Exposição essa Que deflagrou O movimento modernista De 1922 O escritor Não aprovava Aquele modo de pintar Tão livre E inovador Na verdade Lobato já era Um modernista Ao priorizar A cultura popular E na sua busca Por uma linguagem brasileira Coloquial nos seus textos Mas não se entendeu Com os modernistas Na época Seu interesse Pelas histórias orais Era tão grande Que em 1918 Realizou uma pesquisa Sobre ninguém mais Ninguém menos Que o Saci Pererê A enquete Saiu no jornal Vespertino Do O Estado de São Paulo Lobato convidou Os leitores A darem depoimentos Contarem histórias Sobre o Saci Mais tarde Esses depoimentos Saíram no seu livro De estreia O Saci Pererê Resultado de um inquérito Em 1918 Lobato deu mais Uma reviravolta Na sua vida Comprou a famosa Revista do Brasil Nessa época Lobato iniciou A sua carreira De editor E criou a editora Monteiro Lobato E companhia Que renovou O mercado editorial No Brasil Publicando seus próprios Contos E de jovens autores Seu segundo livro Foi Urupês Mesmo título do artigo Que foi Já na época Um grande sucesso Lobato percebeu Que havia raras livrarias No país E teve a ideia De mandar uma carta Para todo tipo De comerciante Quer vender uma coisa Chamada livro? Todos toparam E nós passamos De 40 vendedores Que eram as livrarias Para 1.200 pontos de venda Fosse livraria O açougue Comentou ele Numa entrevista Também em 1918 Lobato retomou O tema do Jeca Tatu Só que desta vez Para se desculpar O escritor percebeu Que fora muito cruel Com o caipira O acusando De preguiçoso Molengão Compreendeu Que o homem da roça Era vítima E sofria com a fome A falta de saneamento Básico no interior Lobato então Participou Das campanhas Sanitaristas De Belissário Pena e Arthur Neiva Mas em 1921 Que Lobato Dá um grande passo Para ser lembrado Por todos os leitores Brasileiros Com o lançamento De A Menina Do Narizinho Arrebitado O sucesso Foi imediato E Lobato Que além de um Escritor brilhante Era um ótimo negociante Pendeu 50 mil Exemplares Para serem Distribuídos Nas escolas O escritor Se empolgou muito Com as vendas Mas nem imaginou Que aquela Era a semente De um universo paralelo Que seus personagens Dona Benta Tia Anastácia Emília Narizinho Pedrinho Visconde Iriam se tornar Míticos Eternos O escritor Continuou editando livros Publicando seus contos E as aventuras Dessa turma Tão querida Porém No meio do caminho Houve a Revolução Paulista De 1924 Que fez São Paulo Parar Houve racionamento De energia elétrica Na cidade E as máquinas Da gráfica Não puderam Mais trabalhar A situação Econômica Também piorou E a editora Faliu Porém No ano seguinte Lobato e seu sócio Octálius Marcondes Ferreira Iniciaram uma nova empreitada A Companhia Editora Nacional Em 1927 Lobato iniciou Outra aventura Foi convidado Para ser adido Comercial brasileiro Em Nova Iorque Foram todos De mala e cuia Para Big Apple O escritor Ficou empolgadíssimo Com tudo que viu Tudo era moderníssimo Nesse período Lobato colocou Na cabeça Que o Brasil Só iria enriquecer Se explorasse Ferro E petróleo Mas perdeu Todo o seu dinheiro Na bolsa De valores Norte-americana Durante a crise De 1929 De volta ao Brasil E sem dinheiro No bolso Lobato vendeu Sua parte da editora E voltou a viver Dos seus contos Artigos Traduções E livros infantis Em 1931 Ele lança As Reinações De Narizinho Em que reúne Diversas histórias Para crianças Que escreveu Durante a década De 1920 A partir daí Ele não para E lança mais de 20 livros infantis Até o fim da vida Mas será que agora Ele irá ficar sossegado No seu escritório Escrevendo? Qual nada! O danado Iniciou uma grande Campanha Para explorar Petróleo No Brasil E em 1931 Fundou a Companhia De Petróleo Do Brasil Em 1946 Insatisfeito Com a política No Brasil Decidiu morar Na Argentina Pois a turma Da Dona Benta Fazia muito sucesso Por lá Porém Sentiu falta Dos amigos E no ano Seguinte Regressou Nos seus últimos Anos de vida Lobato finalmente Ficou no seu Escritório Escrevendo seus Livros Dando entrevistas E respondendo As muitas cartas Das crianças Que queriam fazer Parte das aventuras Do sítio Bom dia Senhor Monteiro Lobato Sabe que eu ganhei O seu livro O Saci? Já tenho outro Mas o Saci É o mais engraçado Eu me ri a valer Quando o Saci Puxou o cabelo Da Yara Que pena Que a gente Nasce gente E não Saci Lobato teve Vários problemas De saúde E morreu em 1948 Aos 66 anos Ainda há tempo De compreender Como era popular E amado Pelas crianças O que encerrar O projeto De toda uma vida Missão bem cumprida Se pensarmos Na frase Que ele escreveu Anos antes Ao amigo Godofredo Rangel Ainda 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 Acabo Fazendo Livros Onde As nossas Crianças Possam Morar Então voltando aqui A gente acabou de ouvir Um pouco da biografia Do Montelobato Ele é muito maior do que isso É apenas Para a gente degustar O que foi a vida Do Montelobato Essa saída dele Da roça Encontro da cidade grande As suas primeiras obras E aquilo que ele vai ser lembrado A sua contribuição Para a literatura infantil É realmente Um momento muito carinhoso De se falar do Montelobato Logo ele Que é uma pessoa Também envolvida em polêmicas Olha aí A gente já não está Cheio de polêmica Hoje em dia Né gente A gente joga mais um Na fogueira aí Mais um Mais um É legal falar Das polêmicas Do Montelobato Mas é legal também A gente situar a época Né A gente está falando De uma época Onde o Brasil Ainda não tem A dimensão Do 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 Da grande expansão social Em relação A A tipos A gêneros A raça Tipo não é uma coisa Legal falar né Ah mas a gente não vivia Essa coisa do Politicamente correto né Isso Hoje em dia A gente tem que ter Muito mais cuidado E com razão Né No como colocar As nossas ideias né Nessa época Não existia isso Então tem coisas Por isso também Nessa polêmica dele né Hoje em dia É tão controverso Porque tem alguns termos Algumas coisas Que a gente hoje em dia Não vai usar mais né E É não Tem razão A gente nunca mais Vai chamar uma pessoa Independente da cor Da pele De macaco Né Ele Não deveria pelo menos Não deveria Mas é interessante A gente colocar Que o Montelobato Usa em duas situações Ele chama Em várias situações Ele chama a dona Benta É A própria Narizinho No início De macaco Mas é que ele O que ele utiliza É que ela trepa Com o macaco Na árvore lá Não exatamente Não que ela chama Ele de macaco É uma comparação Com Com o movimento Ali que ela tá fazendo Ah o movimento Ela tá trepando ali Na árvore Mas automaticamente A Emília fala Que a tia Anastácia Não vem ao circo Porque teve uma maldição Teve uma maldição E tem vergonha De ser preta né Não fala nem negra Preta É preta E diz que tem Ah não Que ela sofreu uma maldição Ela era antes Uma princesa branca E tá esperando ali A quebra dessa maldição Pra que ela volte A ser branca É É o trecho Realmente mais E assim Do que eu me lembro Também As frases Mais polêmicas Do Reinação de Narizinho Especificamente São da Emília né Que é justamente O personagem mais Sem papas na língua Do universo Eu acho Mas a Emília Realmente tem Essa personalidade E uma das frases Que mais define ela Melhor no gênero Do que eu acho Na minha opinião Dentro da literatura É falar que ela Não conviveu em sociedade Por isso que ela fala O que pensa É ela fala O que pensa É Isso é genial né Porque A gente entra nessa questão Dos tabus né Então tipo Você tem essa A pureza Ao mesmo tempo Você tem a pureza Da criança Que não tem ainda As amarras Que os adultos tem Do que é Ético Do que é certo Do que ofende Do que não ofende Pra ela É o que ela tá sentindo Então é o que ela vai dizer É muito simples Não passa por esse filtro Do preconceito Dos preconceitos E tudo né Então eu acho Isso muito legal É muito bacana E eu acho que Entender Olhar a obra Do Monteiro Lobato E olhar a vida Do Monteiro Lobato E fazer uma análise A gente vai encontrar Uma pessoa Extremamente em conflito né Você tem a primeira Versão do Jeca Tatu Que ele detona O Homem do Campo Depois ele reescreve O Jeca Tatu Se redimina com O Homem do Campo Né O roceiro O cara da roça Ao mesmo tempo Ele é uma pessoa Extremamente Realmente Ele paquerou Com 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 racismo Inclusive o racismo Norte-americano Né E eu tô falando De peso pesado Eu tô falando Da Cúculos É uma coisa interessante né Eu cresci Lendo Monteiro Lobato Antes de saber Que o Monteiro Lobato Era o Monteiro Lobato Né E quando eu vi A reportagem Na revista Bravo Sabe quando a gente Não quer acreditar Porque a literatura Não me passava isso Não era um peso pesado Né E ele fala mesmo né Ele manda cartas Do tipo Um dia se fará justiça Ao Cúculos Clã Tivemos uma defesa Dessa ordem Que mantém o negro No seu lugar Estaremos livres Da peste da imprensa carioca Mulatinho Fazendo o jogo do galego Isso sempre demolidou Porque o mestiço Do negro Destrói a capacidade Construtiva Ele escreveu isso Em 1938 Né E ele escreve Quando vai morar Em Nova York Nos Estados Unidos Ele Ele tenta lançar Uma literatura lá Que é o Presidente Negro Uma obra extremamente Aí é o top do racismo dele Porque Conta a história De um presidente negro Que assume o poder E ferra os Estados Unidos Resumo da ópera Bem toscamente falando E ele escreve Meu romance não encontra editor Acho no ofensivo A dignidade americana Rei vindo cartão verde Deveria ter vindo No tempo que eles Lixavam os negros O cara O cara Ele é o fruto Da sua época também Isso é importante Mas ao mesmo tempo Ele entra dentro da literatura E parece que ele se redime Dentro da literatura Isso ele escreveu Antes do Do Reinações Você sabe O do O do Da Krukus Klan Foi depois Porque foi em 38 Reinações é 22 Né É isso mesmo Não Ele tem uma série Ele tem uma série Por exemplo Que é isso mesmo Ele escreveu O Caçadas de Pedrinho Em 33 O Pica-Pau Amarelo Em 39 Que é depois Mas o O Reinações de Narizinho Se eu não me engano É 31 1931 É isso mesmo Né Um pouco baseado Aí no Figueiredo Pimentel Que foi o grande Escritor também De literatura infantil No Brasil Antes de Monteiro Lobato Né São coisas bem bacanas De saber Mas o legal é assim Quando você entra Dentro do universo Da época Você entende Coisas muito significativas Né Dentre eles Você pega uma poesia Do Manuel Bandeira Que é Irene Preta Irene Boa Irene sempre de bom humor Imagina o Irene Entrando no céu Licença meu branco E São Pedro Bonachão Entra Irene Você não precisa Pedir licença É bonito Mas É muito louco Parece que O lado Que redime O negro Na versão Tem a ver Com a morte Então A polêmica Na realidade Tem muito a ver Com o contexto social Da época Né Que eu acho Que se esses escritores Tivessem a condição De viver em 2017 Eles teriam Talvez uma outra cara E uma outra consciência Né Né Mas a obra se redime sim Eu preciso ser bem sincero Porque a obra é um estouro Tanto que o alto ego Do Monteiro Lobato E a grande aventureira A grande questionadora A grande pessoa entusiasmada A botar o peito pra fora E falar assim Não A gente Tem uma força Muito grande É a Narizinho Que é a figura feminina Do Reinações de Narizinho Que leva seu título Né E ela tem um carinho imenso Pela tia Tia Anastácia Né Defende cunhas e dentes Ninguém pode maltratar ela É E é isso É E no Reinações Pelo menos Fica muito claro Que tem Esse preconceito Né Nesse sentido Do Ah Ela é amaldiçoada Um termo que me chama Muito a atenção Que hoje Seria uma coisa Absurda de se dizer Que é o preto de estimação Né Que na verdade O de estimação Vem de estima De estimar Que é o gostar O respeitar Né Muito isso Mas o preto de estimação A gente vai associar Com o que Hoje em dia Né É O O O O Jeca Tatu Ele Ele ganhou uma enxada Ele chama enxada de estimação Também Que é uma enxada Que ele estima Então A palavra na realidade Tem outra Tem outra conotação Na verdade Talvez Até se você for pensar Ah o meu bicho de estimação Na verdade Também é isso Né É o bicho que você gosta Que você respeita Que te faz companhia Mas É Um Bicho Né Tipo É um É É meio estranho Você usar isso E ao mesmo tempo Que tem essa coisa Dessa distância Do A gente aqui O negro ali É Eles tem muito amor Por ela Né Tem muito carinho Tem Ela faz parte Ela opina Ela Tem uma participação Bem importante Na dinâmica Da família ali Né Sim Eu 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 Vou até jogar essa polêmica Para a parte Porque Se prolongar É querer também dizer Que a gente E a gente fica até amanhã E a gente E é querer dizer Que a gente Defende qualquer tipo De limite Entre o racismo Porque a gente Não defende limite Racismo Não existe limite O racismo É racismo E ponto final E ponto final E a gente Na realidade Quer falar sobre Literatura Que é de um espetáculo É escrito De uma forma genial Né Um que parece Que a literatura Cabe na boca Ele é um grande Pesquisador Da oralidade Viu Paola Fiz minhas pesquisinhas Então ele é O que que é O que que é a oralidade É aquela coisa mesmo Do homem do campo Que conta uma história aqui Conta uma história ali E ele Escreve como se falasse Né O Ju Tem uma coisa muito legal Que ele falou na época Que ele falou assim Caralho Ele consegue Resumir tudo Numa Condensar numa frase só Né Ju Ele é muito bom nisso Ele condensa muito bem Ele fala muito bem Né A oralidade Tá bem presente Ali mesmo E o homem do campo Ele tem essa Eu que sou nordestino A gente que é nordestino Sabe como eles Sabem contar uma história Conduzem uma história muito bem Minha mãe conta a história muito bem A minha mãe também E elas conseguem resumir Em palavras que Que não dá pra entender Né É Não dá Não dá pra entender assim No sentido Não dá pra explicar Não é Um pouco essa coisa Do Guimarães Rosa mesmo Né Quando ele fala Atrás do morro tem morro Debaixo do pilão tem carne Quem 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 entende a profundidade Do Do De adjetivar Uma frase inteira Dentro do sentimento É muito forte É o homem do campo É o homem do campo Vamos voltar todos Para o campo Você consegue definir as palavras Como se fossem fotografias Impressionante Você consegue imaginar a palavra São palavras imagéticas E o Monteiro Lobato Ele flerta muito com isso Sim Muito legal É bem legal isso Ju Você tem razão Por isso que eu tive A felicidade de ter Paola Para ser a narradora É Para mim foi Eu achei Acho muito bacana Porque ele é muito vivo Né Até por se tratar Do universo Da criança Das crianças Da imaginação Porque são coisas Absurdas Ao mesmo tempo Vamos para o reino Das águas Eles vão lá E falam com os peixes E tipo Tem essa coisa Abstrata E tudo E Que é real Para a criança Quando a criança Brinca Ali ela está Em qualquer lugar No lugar que ela quiser E é isso que ele traz Né Essa Essa Alegria De eles estarem Brincando juntos E explorarem Outros universos Que os adultos A princípio Não entendem Né Tanto que eles falam Uma das questões lá É a Dona Benta Ah, onde é que vocês estavam Ah, mas eu não te contei Porque você não ia acreditar mesmo Tá, é ótimo É muito bom Você não ia acreditar mesmo A Emília falando, né Ué, mas boneca fala Fala Ah, então tá bom Então fala E pronto Virou normal aquilo Né Boneca fala Tamanho susto Levou Dona Benta Que por um triz Não caiu de sua cadeirinha De pernas cerradas De olhos arregaladíssimos Gritou para a cozinha Corra, Anastácia Venha ver este fenômeno A negra apareceu na sala Enxugando as mãos no avental Que é isso, minha? A boneca de narizinho Está falando A boa negra Deu uma risada gostosa Com a beissaria inteira É impossível, senhor Isso é coisa que nunca se viu Narizinho está mangando com o mezeiro Mangando o seu nariz Gritou Emília furiosa Falo sim E hei de falar Eu não falava porque era muda Mas o doutor cara de coruja Me deu uma bolinha de barriga de sapo E eu engoli E fiquei falando E hei de falar a vida inteira Sabe? A negra abriu a maior boca do mundo E fala mesmo, dinha Exclamou no auge do assombro Fala que nenhuma gente Quedo O mundo está perdido E encostou-se a parede Para não cair É foda Gente, olha O Monteiro é incrível E olha E você lê Eu ouvi, né Nesse caso Ouvi o audiolivro É muito importante Porque a história É extremamente diferente Da história contada na série Né? Acho que o maior exemplo É a visita do Reino das Águas No sítio de Picapo Amarelo Onde tem a famosa sardinha Como é? O nome da sardinha? Agora me esqueci Da sardinha Ai, não Não era Ixi, gente Não, é que tem a sardinha Que é só sardinha Não tem nome E? É a Missardine Missardine Ah, Missardine Ela é americana Ela é meio assim Era americana ou francesa? Ela é meio americana Ela é meio assim É mesmo? E tem a famosa cena trágica Que também mostra na série Onde ela, curiosamente Quer conhecer todos os cantos Da cozinha da Tia Anastácia Ela faz uma grande amizade Com a Tia Anastácia Olha o spoiler Olha o spoiler Vai rolar um spoiler Mas é O spoiler de 70 anos, né? E ela, dentro dessa curiosidade Ela acaba caindo Cara, essa cena Foi muito contraditória Que a gente leu Falou Mano do céu Prossiga Termine de contar a cena Não, mas pode Não, continua, Paola Porque ela cai dentro Numa frigideira Ela é frita E aí a Dona Benta A Dona Benta não A Tia Anastácia Tá lá lamentando Oh, pobrezinha Da sardinha Da Missardine Caiu Aí ela vai lá E come um pedaço Da Missardine E ela acha uma delícia Missardine Ela come tudo Ela arrepende Ela arregaça Mas aí, isso aqui é bom Aí eles ficam chorando E arregaçando de comer Não dá pra não pensar Que é meio um canibalismo ali Que rola Apesar de ela ser uma sardinha Sim, elas são amigas Aí o Montelobato Que sempre criticou Os antropófagos Antropófagos Antropólogos 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 é outra coisa Antropófagos Antropofagos Isso Aí a turma do Mário de Andrade Novamente Namorando Esse Pós-modernismo Aí de Mário Eles tem muito em comum Pra ter essa briga toda Eu acho que eles tem muito em comum Exatamente Entre os mordenistas Os pós-mordenistas E o O E o Montelobato Você tem razão Você tem A turma do 22 Tem muito mais em comum Do Montelobato Do que o Montelobato Gostaria que fosse Exatamente Não sei que briga Que era essa Que ele gostaria Eu vi uma entrevista Do Montelobato Na rádio Ele chegou a dar E tem gravado isso Ele me pareceu Um cara muito Não ranzinza Do sentido Nem Não gosto da vida Não Mas ranzinza Do Nada tava bom Encaixado Do jeito que ele poderia Ia gostar Ou que não Se não viesse Na obra dele Porque a obra dele É Tem um conto dele Que é muito legal Até voltando a essa polêmica Que é o Negrinha Que é tão delicado É tão bonito Que da pessoa que perde o sonho Através de uma boneca Ela é maltratada a vida inteira Mas ela só Descobre o que é Perder a esperança Quando se tira a boneca dela Uma boneca que foi Oferecida em um dia só De vida dela E ela E ela vem a falecer Falei mesmo No final do conto E essa coisa do Mário Ele anda Por todo o gênero de literatura Que pra ele Vindo de outras pessoas Era extremamente crítico E aí vem essa coisa Da contradição Dentro do site do Pica-Pau Amarelo Que é muito louco Porque É uma viagem É o Monteiro O Monteiro Você acabou falando do Mário Mário, desculpa Você tá vendo como eles são parecidos São parecidos, é O Monteiro O Monteiro É uma viagem Não só de comer uma sardinha Mas os reinos Que ela visita É E não só isso A influência Que o Monteiro O Monteiro Lobato Tem em trazer personagens De outras literaturas infantis É Ali ele trabalha Com os contos clássicos Então você tem O Gato de Botas Você tem O Peter Pan Você tem Uma releitura Desses contos Então na verdade É É uma conversa Entre esses universos Isso é muito legal Porque É isso Cara Todo mundo conhece O Peter Pan Todo mundo conhece O Gato de Botas E ali ele faz um casamento E eles se juntam Numa aventura Muito louca Gente, a Dona Benta Cheira pó de perlim-pim-pim O ápice da bagaceira Toda aqui Pra mim é esse A Dona Benta Cheirar o pó de perlim-pim-pim Cara E ela cheira mesmo Ela cheira Não, não é Não é assim Que vem e joga Na cabecinha deles Não é Não é uma coisa assim Mágica Ou pensa e dá Coisas positivas Ela apenas dá lá A sua cafungada E vai dessa Pra um outro plano E dá um barato E vai pra outro mundo ali Outro plano Era proibido ir nas escolas católicas Por conta dessa metáfora aí Do Renanço de Narizinho É mesmo? Segundo o Cortella Cortella falava que ele não podia ler o Renanço de Narizinho Na escola católica Por conta de ser Renanço de Narizinho Ser viagens de Narizinho Que vinha do pó de perlim-pim-pim Que ela cheirava Então tinha toda essa metáfora aí Cara Da cocaína Eu Por isso que é Narizinho Será? Então Ele fala que Acho que é por isso que é Narizinho Tem toda essa Tem toda essa história aí Que ele Se lhe conta E se eu fosse abrir uma bocada Eu ia chamar Renanço de Narizinho Renanço Nossa Renanço de Narizinho Gente Vocês não estão ajudando Monteiro Lobato Não se agiu Gente Vamos Vamos ajudar ele aí Aí a gente faz isso A gente contextualiza Mostra que a gente calma Não era bem assim Não precisa ser nessa leitura Mas olha Isso que é legal De repente você tem uma turma Em 2011 Querendo proibir o Monteiro Lobato Nas escolas E conseguiu essa proibição sim Por causa do seu conteúdo Talvez das frases racistas Tendo E de repente Vem um pessoal de 2013 Muito bacana Fala assim Não Monteiro Lobato é necessário Mas o professor Precisa contextualizar A época E essa coisa toda E de repente a gente tem uma notícia Que o Cortella Aqui na infância dele Ou seja A década de 60 ou 70 Não sei que idade ele tem agora Já mais velho um pouquinho Falando da proibição Da igreja católica Por questões de Metáfora É do tóxico Do tóxico Então na realidade Se for proibir O Monteiro Lobato Vai se proibir Por diversos ângulos Em vez disso A gente devia absorver O Monteiro Lobato E aprender com ele Cara Eu acho que aí A gente está falando Da crítica A arte no geral Que eu acho que isso está Tão vivo agora Mais do que Do que alguns anos Essa coisa Das pessoas Não compreenderem Não quererem compreender E por ser estranho A gente veta A gente fala Que não pode Porque a gente não entende Então Isso que eu acho Que é uma grande perda Porque Você tem uma grande oportunidade De compreender A época em que aquilo Foi escrito É isso que você falou Vamos ler? Vamos Mas vamos contextualizar Porque isso fora do contexto Pode ficar estranho mesmo Porque Infelizmente A gente não tem a cultura De leitura E leitura Eu digo leitura No sentido amplo Da palavra Quando você vai ver Um quadro Você está lendo Esse quadro Quando você vai ver Uma peça Você faz uma leitura Dessa peça Que é o que? Você lê Você olhar Você entender E a gente não entende É interpretar justamente E a gente não tem Esse exercício Então Sem esse exercício Realmente Você pode cair Numa coisa E falar Ah, ele falou Então é assim Ah, então vamos ali Todo mundo cheirar A pozinha de pirim-pim-pim Né, tipo Pô E não é bem Não é bem isso, né Não E vamos combinar Que assim A gente está numa fase Realmente que a gente Tem que entender A diferenciação entre a arte E a pessoa É o ano que a gente Ouviu pela primeira vez O Chico Buarque Sendo chamado de machista E foi o ano que se proibiu O acesso ao museu Ao menor de 18 anos É muito louco isso É muito louco E são duas extremidades Não adianta falar Que é um grupo isolado Que tem feito Esse repulho Isso, não São duas extremidades Extremamente Acho que não entra Em questão de esquerda e direita Isso daí pra mim não é É muito maniqueísta, sabe? É você dizer Aqui a gente tem um grupinho do bem Ali a gente tem um grupinho do mal E agora a gente vai É o bem contra o mal E não é assim, cara Não é assim, né? Então, se você for conversar Com uma pessoa Com essas pessoas Sobre N coisas Com certeza você vai Divergir Sim E concordar Com muitas coisas O que eu acho Que tem São pessoas muito intolerantes Ao que é diferente E que não Não se abrem A dialogar Ou compreender Né? E essa coisa Do você querer Colocar a mão Na vida do outro, né, cara? Sim Mas, Paula Isso eu preciso colocar Um ponto também Que é assim Porque quando se fala Em compreender o indiferente Parece que as pessoas Que tem mais compreensão Com o indiferente Com o indiferente dela, né? Não que essa pessoa Seja uma pessoa indiferente Mais compreensão Com o homossexual Com a luta do negro A luta da mulher Por direitos iguais Parece que essa pessoa Também está livre De fazer besteira Claro que não Eles também fazem besteira Não, não É justamente isso Que você falou Não existe o certo O errado Quem está certo Quem está errado Nessa confusão Que na verdade É uma grande confusão Que a gente está vivendo Eu acho Porque todo mundo Fica gritando As suas verdades As suas ideias E ninguém escuta O outro lado Então eu preciso dizer Que é proibido proibir Vão ver Aquilo que vocês não gostam Vão assistir Vão aprender Eu até então Era uma pessoa Muito tolerante E eu preciso falar Que o Juscelino Que é meu amigo Que está aqui do lado Ele me ensinou muitas coisas Inclusive ver Com outro ângulo De outra pessoa A necessidade Eu falava Juscelino Por que você está vendo Essa bosta Que esse cara preconceituoso Falei assim Ouve ele Ouve ele Para você entender O que está passando até ele Até para você ter argumento De quebrar esse parâmetro Exatamente Cara, você só pode criticar Se você conhece Se você não conhece Você não tem que falar nada E eu acho que é esse Que é o grande lance Então cara Conheça Leia Entenda Compreenda O que você está lendo Acho que é isso Que a gente precisa Por isso Que a gente vai entrar agora Em relações narizinho Num tema muito importante Que é a trilha sonora Por que? Porque a gente toca livros Aqui novamente explicando A gente faz uma coradoria A gente entra de cabeça A gente quer saber do tema A gente estuda A gente estuda Monteiro Lobato Na íntegra Aí vem o Juscelino A gente discute A gente discute No sentido Vai fazer Ele fala Vou fazer E a gente Mas a gente se ama Porque a gente respeita Isso é muito legal A gente se respeita Pelo tempo Mas quem compõe É o Juscelino Respeita a obra Mais importante Que de tudo Respeita a obra E dá a canção Que a obra está pedindo A gente não vai enfiar Um hip hop Ou sei lá Qualquer coisa Que não caiba Isso acontece tanto É então Isso que é importante Saber Que tem muito disso Hoje em dia O artista está Enfiando coisas Que as vezes A obra não está pedindo E aí Como diz né Ou a pessoa É um gênio De colocar uma coisa Que realmente Casou perfeitamente Ou a pessoa Vai destruir a obra Como em 90% Dos casos Isso que eu ia Que eu ia comentar Que vocês tinham falado Da diferença Do audiolivro Para o desenho E para a montagem original Que passava na TV E tudo O barato do audiolivro É que você não está vendo Então tudo depende Da criação Da sua imaginação E a trilha sonora Os efeitos sonoros Eles criam esse ambiente Total Que te transporta Para o universo Isso é muito bacana Cara E os efeitos especiais Então a gente teve Dois momentos Paola Como você narrou E a gente trabalhou Na pós-produção Dois momentos Muito bacanas Eu pedi para o Ju Uma necessidade Da trilha sonora Que a gente tornasse Um clássico Da mesma forma Que de repente O Gilberto Gil Como disse o próprio Juscelino Ele começou a ensinar Ele No começo ele era difícil No meio complicado Não aprendia direito Esquecia tudo Ah Gilberto Gil Se viu Eu ia te contar Toda vez que a gente Pensa no Gilberto Gil A gente já pensa Em boneco de pano É gente Sabuco de milho É gente A música eternizou Se você pensa No sítio de pica-pau amarelo Também Evidentemente Essa música Já vem na sua cabeça De primas Total E tem uma coisa Bem regional na música Naquela música Gil Tem muito Tem muitos elementos regionais Inclusive ele Ele é um dos casos Por exemplo Porque ele pode Fazer Porque tem muita cultura Então ele conseguiu Colocar diversos elementos regionais Ali Com uma letra Que já não A letra não é tudo isso Mas é a letra que pede É a letra Você sabe que o Gilberto Gil Pode filosofar Mas ele Essa letra pede isso aqui Então ele sabe Colocar certinho Todos os elementos De cultura A flauta da música É muito marcante também A flauta Todo mundo consegue cantar Tranquilamente É Então Isso é impressionante O Gilberto Gil É um caso Apático É muito louco O cara é um monstro E da mesma forma A gente conversou muito A ideia sempre vem Bastante do Gil Mas sobre a direção Eu pedi pra ele Que ele tornasse um clássico E ele foi Na pesquisa Ele foi Pra se tornar um clássico Você tem que ir na pesquisa Raiz Então Antes de a gente Só dialogar Com intelectuais Do meio Que também não faz A minha postura Eu não sou nenhum acadêmico E posso me embananar Com qualquer frase Que eu venha dizer A gente vai falar Do tema de narizinho Tema de narizinho Você lembra da voz Do narizinho, Paola? Ai gente Isso é tão difícil E era bem Era bem sutil Do narizinho Da narizinho Pro Pedrinho A Paola foi arrebento Nesse Paola Nossa, foi um desafio Cara Paola, os elogios Que a gente recebe aqui Pedrinho Jura? Juro Gente Foi o que eu mais suei E o Pedrinho A Emília E a Tia Anastácia A Tia Anastácia Maravilha Crente Rindo E sabe o que é mais legal, Paola? Eles querem saber Qual dos meninos Fizeram o Pedrinho E como você Conseguiu fazer a voz Da Tia Anastácia É, eu não consegui não A da Tia Anastácia Eu não consegui não Gente Apresento vocês Tia Anastácia Cleiton Heringer Cleiton Olha eu aqui Ai gente Genial Mas foi Foi um Putz cara Foi um grande desafio Fazer Fazer essas Diferenciações Porque era muito Personagem, né? Sim O Ju faz O Visconde de Sabugosa É, o Visconde Ele dá um ar intelectual Lidoide É, um ar intelectual É, todo Pseudo Pseudo cult Eu pensei num pseudo cult Num cara que sempre Quer falar desse jeito O Ju novamente lembrando Gente, vai lá no YouTube Canal Musicalia Tudo sobre música brasileira E voltando aqui Para o tema Na Lisinha É uma música caipira, né? É uma música caipira Com uma Aí a gente tentou Aí eu tentei Sugar um pouquinho Do Gilberto Gil Tentei No máximo assim Né? Mas ele é um Fora de série O Gilberto Gil Maravilhoso Há de fazer muito sucesso Fica de olho Tem futuro Tem futuro Fica de olho nesse baiano Fica de olho E a gente tentou fazer também Uma coisa roceira Uma musiquinha caipira Com E o nosso elemento forte Foi a sanfona O mais marcante Do tema da Narizinho Que é o tema que abre Inclusive Ela que é a personagem Central A princípio Depois vai transferindo Para o Pedrinho Essa responsabilidade Mas a princípio É ela E a gente faz Uma canção Flertando com o pop Mas ainda Com muito Da música caipira Da sanfona E o pop Que vai flertando É a bateria Que a bateria Entra bem Marcada mesmo Eu tentei flertar Com o pop O Pedrinho E a Narizinho A Narizinho Os dois Eu tentei jogar Uma jogadinha pop Mas que tivesse A pegada infantil E que desse A característica Dos dois Ai ficou muito fofo Ficou E o Pedrinho Que tá entrando agora Que a gente tá ouvindo Ele tem som de Assovio né Assovio e um kulele Apenas Que é uma ideia Da aventura Com o bodoque O kulele Fala pra gente Aquele violão Em miniatura É um É um Havaiano Havaiano né Acho que é Tem uma coisa Não sei se a origem é Mas ele ficou Ele ficou marcado Como música havaiana Aquela coisa Inclusive tem gente Que diz que é A apelação Pra pegar menino Tem o código Do Yashiro Gente tem isso Tem o código Do Yashiro Kulele com Legião Urbana Tem aquela famosa Música que ficou famosa Lá do Do Mágico de Oz Aquele Eu não sei o nome desse cara É É um nome muito complexo Mas vale a pena ouvir Essa versão é muito linda É muito bonita O cara tem uma voz muito boa E o cara é muito grande Tocando com o Lelê Eu acho que ele é havaiano Ele é havaiano Ele é havaiano Era porque ele já faleceu Mas ele Faleceu Olha Eu sabia disso Mas ele é Somewhere Over the Rainbow É muito linda essa versão E a gente sai daí E a gente entra Naquele samba esperto Que é da Tia Anastácia Tia Anastácia A gente quis trazer o samba Mesmo no máximo Que a gente conseguiu Na raiz E aí a gente sim Foi pro samba No período Do Cartola Mesmo sambão mesmo Assim Sem muito Estilizar Esse foi A gente tentou pegar Na raiz mesmo Eu quero falar uma coisa Sobre a Tia Anastácia Apesar de Puxar a sardinha pra mim Que sou eu que faço essa voz Na realidade assim Vou falar rapidamente Dela E depois eu quero voltar A analisar em Pedrinho Uma coisa A Tia Anastácia Ela é A dona do sítio E a Dona Benta Mas quem manda é a Tia Anastácia Quem manda é a Tia Anastácia Com certeza Na viagem lá Do polo do Piripipi Que a Dona Benta volta Ela morre de medo De a Tia Anastácia Saber que ela saiu E leva uma bronca Porque ela descobre E leva E a Tia Anastácia Que manda A Tia Anastácia Que rege A Tia Anastácia Que impõe as regras Mesmo Ela tendo essa limitação De acompanhar As aventuras Do Narizinho Da Narizinho E do Pedrinho Porque ela tem uma dificuldade Porque ela já é uma senhora Ela é a pessoa Que limita As condições De viver Dentro daquele sítio Como é que limita? A cozinha é dela O espaço demográfico é dela Ela impõe as regras Do horário Das vindas Das histórias Que a Dona Benta conta É que ela que é a mulher Da ação Na verdade ali, né? É Porque tudo quem faz Dentro da casa É ela Porque se for pensar A Dona Benta Ela administra Mas quem faz mesmo É a Tia Anastácia Exatamente Então tem essa coisa Dela Ao mesmo tempo Das coisas serem dela Dela Dar o ritmo Do negócio ali, né? Sim E a grande mandingueira De uma certa forma Dentro dessa Dessa visão Do 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 Monteiro Lobato Tanto quando o doutor Caramujo Vem com toda a sua ciência E medicina Das águas claras Ela fica Ressabiada Porque ela já tem As suas mandingas As suas ervas O seu jeito de tratar Os ferimentos Da Narizinho As febres Do Pedrinho E essa coisa toda Aí eu ia falar Da Narizinho Do Pedrinho Rapidamente Que assim A Narizinho Realmente tem uma revolução O Juscelino colocou bem O Pedrinho Entra pra tomar o lugar Mas é Extraordinário Como Monteiro coloca Apesar de todas as aventuras Todas as reflexões Que eles tem Como eles são crianças E eles ficam irritados O Pedrinho fica irritado Num certo momento E carrancudo Fica em trancas Carrancudo Igual criança E Paola Parabéns Você fez Ai gente Obrigada Você fez o menino Eu fiz o menino O menino O menino Explorando o mundo Paola O texto do Monteiro Tá aí Ele é claro Mas fazer com Esse significado Essa curiosidade Dentro da voz Tá de parabéns Ai que legal gente Obrigada Foi cara E é bem isso Isso que eu acho Mais delicioso Nesse texto É Essa coisa Das novidades Da descoberta Porque é isso Que eles estão fazendo O tempo todo Eles estão descobrindo Coisas Então tem Esse entusiasmo Da criança E ao mesmo tempo De compartilhar Com uma pessoa Mais velha E isso que eu acho Genial também Elas também aprendem A tia Anastácia E a dona Benta Também aprendem Porque as crianças Ensinam Então eu acho isso Incrível cara É uma grande troca Sabe É muito lindo Gente Eu me arrepiei aqui E a gente tem Mais um tema Que é a dona Benta Dona Benta É um tema Próximo Até pra Pegando essas personalidades É até importante O gancho aí Que a tia Anastácia É mais da ação Então o samba Dela é mais Agitadão E a da administração Vem um chorinho Mas Que massa Elas combinam Bastante Porque eu escolhi O samba das duas Justamente por Elas ser essas duas Figuras adultas Que a princípio Eu não acredito Em nada daquilo Que os meninos Estão falando Mas depois Acabam cedendo E a dona Benta Deu até mais trabalho Que a tia Anastácia Porque a gente Teve que ir atrás Eu não conhecia Muita técnica De chorinho A gente teve que ir atrás Das técnicas de chorinho O Rafael me ajudou Bastante Trouxe algumas coisas A gente começou A estudar as pasturas Do Ernesto Nazaré E aí foi trazendo Até que a gente Conseguiu chegar No resultado De um chorinho Legal ali Para a dona Benta Que bacana Que bacana O Rafael aqui É da casa O Rafael É o nosso técnico Nosso captador Nosso instrumentista Percussivo Um monstro Um monstro O Rafael E nosso regueiro De plantão Também Ele é filho de Jha É o amante do reggae Ele é filho de Jha E essa coisa toda Mas muito legal Isso é muito legal Para as pessoas saberem Qual é o trabalho Que a gente tem Dá muito trabalho Dá muito trabalho Foi uma produção longa Foi quase um ano É né Foi Acho que foi quase Foi Não sei Antes começou ano passado Não, começou ano passado Sim Aí terminou no meio do ano Agora Foi de um ano para o outro De um ano para o outro Foi uma produção longa E da dona Benta Eu vou falar do tema Do Visconde e Sabugosa Visconde e Sabugosa Visconde e Sabugosa Esse foi um pouquinho Mais tranquilo Porque não teve muito Instrumento externo Ficou mais um instrumento Virtual ali mesmo Eu utilizei apenas Um cravo Um cravo Porque é um elemento Mais antigo Ele é empoeirado ali E ele é classudo Então eu trouxe Um minueto Uma canção Muito utilizada Pelo bar Por exemplo Um cara que também Pode fazer muito sucesso Um mochinho aí Que talvez você já tenha Ouvido falar O legal é que O Visconde e Sabugosa Ele vive dentro dos livros Ele vive dentro dos livros E toda vez que ele sai De um livro Ele sai com conhecimento A parte E ele é um grande Questionador Do mundo mágico Ele é um ser mágico Questionador Dos elementos mágicos Através da visão Da ciência Olha que coisa louca Cara Ele é um grande Observador Ele é um Eu acho ele Uma figura muito bacana Porque As crianças Têm esse Essa curiosidade Empírica Do ir lá Subir E se estabacar E ele tem O conhecimento científico De analisar Mas por que ele Subiu na árvore E caiu Existe uma coisa Chamada ali Da gravidade E aí ele Ele intelectualiza O conhecimento Eu acho isso muito legal E o mais legal dele É ter uma cena Que é incrível Que ele entra em confronto Com a Tia Anastácia E ele tá lá ensinando Algumas coisas De aritmética Pra ela E a Dona Anastácia Briga com ele Bate nele com a vassoura E a Tia Anastácia Fala assim Sai daqui Que eu não entendo Nada de inglês Olha o Monteiro Lobato Fazendo piadinha Aí Vem um dos temas Mais incríveis Dentro da Reinações de Narizinho Que é o tema da Emília Tá tocando agora E o mais difícil De resolver também Como que vai fazer Uma trilha Pra essa personagem Que já é tão potente Por si só Potente eu? Nossa Deve ter clipado Potente você Emília Você é bastante potente Faz de novo Faz de novo Mais baixa Potente eu? Ela chega Domina a cena Só o Lido Já domina a cena Ainda mais Que a interpretação Que a Paola fez Ela fica bem mais Alucinada E você percebe Nossa Ela fala demais E como é que você vai fazer Uma canção Pra uma boneca Falante Esperta Que tenta Sempre se dar bem Nas situações Como é que você faz Uma música Pra essa Paola Eu preciso contar Uma coisa pra tu É a melhor Emília Que eu já vi da minha vida Nossa gente Calma Olha a criação Da expectativa Dos nossos ouvintes Cara Eu não quero nem saber E eu quero dizer Com minhas palavras É lógico né A minha opinião A minha visão Mas é que você coloca Um Cara A Emília tá em tudo Ela é ingênua Ela é malandra Ela tem momentos incríveis Ela não é O problema eu acho Que da televisão E da série É que a Emília É uma personalidade única Ela começa e termina Da mesma forma Você Dá diversas facetas Pra boneca Eu acho Como é bom aquilo É no tom exato No tom exato Que bom Que bom Por isso que E essa trilha né João Essa trilha que tá tocando agora Ela não tem instrumento Não tem instrumento nenhum Então resolvemos fazer Como é lá Uma boneca falante E fez tudo na voz Todos os instrumentos Que estão Instrumentos Entre aspas Que estão passando aí São feitos na voz A parte melódica A parte harmônica Tem uma batidinha Que também foi O Rafael que fez ali O pitbull E aí a gente Na mixagem Deu nisso aí É uma canção Que eu fiquei muito feliz Com o resultado Realmente acho que Consegui pelo menos Chegar perto Cara mas esse coro de voz Novamente falando Que a gente A gente queria contratar O coro de voz Da Da Do municipal Mas Não cabia todo mundo aqui Não ia dar pra caber Aí a gente decidiu Colocar o Juscelino Sozinho E o Rafael Contribuindo aí Pra uma batida E o Ju Faz todas as vozes Parabéns Viu Ju Ficou muito legal Muito legal Nossa Tá muito divertido E Dentre outros personagens Vem o gato de botas Vem o barão de Muthhausen Que é muito bacana Né Quem não conhece O barão de Muthhausen É uma grande lenda alemã Do É Germânica né Não é um alemã Só germânica E do povo germânico Que fala do grande mentiroso O grande contador de história Então ele pegou Todos esses elementos Que criam A contação de história O lúdico De repente ele coloca Numa mesma sala Antes do Shurek Todas as princesas É verdade É E cada uma Tem uma personalidade De acordo com a sua própria história Gente Essas princesas Também foi engraçado Fazer essas princesas Nossa E foi um trabalho Né Paola Porque a gente Era muita princesa E muita voz Pra fazer Era muita princesa Gente Haja princesa Pra esse mundo Pelo amor de Deus Haja mundo Pra tanta princesa Isso sim Tanta princesa Eu quero dar uns destaques Aqui Pra alguns Alguns momentos muito São momentos bacanas Como o O circo de Escavalinhos Sim Que é muito linda Essa história Essa coisa do circo Essa época Era uma época Que as pessoas iam ao circo Ele sinta até Um famoso artista Cantor de circo Qual é o nome dele? O nome do Neves O palhaço Dudu das Neves Dudu das Neves É Eduardo das Neves Mas era conhecido Como Dudu das Neves Por coincidência Eu tava lendo um livro Que citava ele No mesmo período É mesmo? Que era o História de samba Uma história do samba Do Lira Neto Do Lira Neto Tá E a gente coloca um trechinho lá Porque a gente faz a pesquisa A gente quer que a criança escute E tenha referência Né? Da mesma forma que o 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 Ele mora nos livros Ele cada vez mais Fica mais inteligente A gente quer que o O O O A criança que escute Que esteja morando Dentro do audiolivro Ele tenha referências E ele tenha conhecimento E cresça uma criança melhor Né? Uma responsabilidade aí Que a gente divide com os pais Então pais Baixem Baixem o aplicativo Baixem as renações de narizinho E escuta essa história Cara Né? Passa pra frente A mesma emoção que você teve Como criança Explica pra eles As polêmicas Né? Vai crescendo com a criança Paola Obrigado pelo audiolivro Sensacional que você Proporcionou A Toca Livros E aos ouvintes Da Toca Livros Nossa Eu que agradeço Pela oportunidade Foi muito incrível Espero que Vocês ouçam E gostem Queremos saber a sua opinião Inclusive Tem que gostar Se não Tem que gostar Gente Tem que ouvir Gostar Mentira Pode não gostar Você pode até falar O que você não gostou Isso é bom Pra gente já ir melhorando Sim gente Isso é legal Vamos mandar notícia Na Toca Livros Você que está aí Com o aplicativo Ou está ouvindo pelo site Faz um comentário Ali embaixo Dá suas estrelinhas Mesmo que você não gostou Explique pra gente O que você não gostou Isso é muito importante A gente precisa saber Importante pra gente Aprender mais Conhecer mais E aprimorar mais Audiolivros Pra que você escute Paola sempre vai estar Aqui com a gente Opa Né? Não só no podcast Mas nos audiolivros Que ela produz Aqui com a gente É... Muito obrigado Viu Paola Eu aprendi muito Fazendo audiolivro com você Nossa, obrigada Eu também aprendi muito Estamos aprendendo Né? Que é um processo eterno Esse negócio De troca Muito obrigada Gente Um beijo pra vocês Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau